Quantas vezes você pode pedir esse re-entry? Porque você falou que antes era 2 anos e agora é 5 anos. Aí as pessoas vão perguntar, quanto tempo realmente você pode viver fora dos Estados Unidos? Quanto tempo você tem de vida? É esse aí. Você pode ir pedindo a renovação do re-entry quantas vezes você quiser. Se você não fizer a solicitação do re-entry, esse é um grande problema, você precisa fazer uma solicitação de um SB-1, que é uma solicitação consular. E hoje, fazer uma solicitação consular de SB-1 está demorando mais ou menos um ano e meio a dois. O que é o SB-1? É a autorização de re-entrada nos Estados Unidos, feito no consulado, ao invés de fazer enquanto você ainda está dentro dos Estados Unidos. Porque o green card dura 10 anos, né? E aí você tem que renovar. Renovar. Então primeiro você renova o green card e depois você renova o re-entry. Se vencer o re-entry durante o vencimento do green card, sim. Se não, não. Certo. E como é que faz esse re-entry? Qual é o processo? Como é que funciona o processo em si? Você faz uma solicitação, você preenche o formulário, que é o 131, faz uma justificativa plausível, faz o pagamento das taxas, faz a petição explicando a necessidade desse seu re-entry e aí você manda para a imigração para esperar que eles decidam essa questão. Eu nunca vi um re-entry ser negado, mas pode acontecer, tá? Tá. E você tem que estar dentro dos Estados Unidos para fazer esse re-entry, né? Obrigatoriamente, fisicamente dentro dos Estados Unidos. É, porque assim, no meu caso, por exemplo, estou lá no Panamá, quero fazer o re-entry, não dá. Tem que vir aqui até os Estados Unidos, passar quanto tempo? 60 dias consecutivos aqui e aí você faz a solicitação do re-entry. É, porque demora para fazer os fingerprints, né? Exato. Então, você não sabe quando vão te chamar para fazer os fingerprints, eles te dão quanto tempo de antecedência. 15 dias, geralmente. 15 dias. Então, o ideal é que fique 60 dias aqui, né? Exato. Pois é, então, o re-entry permit é uma forma interessante de você manter a sua residência. Porém, não está contando o tempo para a cidadania, correto? Não está contando. O tempo que você fica fora do país não conta para a sua cidadania. Para a sua cidadania, você depende, né? Se ela veio por casamento ou se ela veio por um processo. Mas, geralmente, são três anos consecutivos dentro dos Estados Unidos ou mais de cinco anos de green card com os três anos consecutivos dentro dos Estados Unidos.